Quem? Palmeiras? Palmeiras, que time? Mais o Palmeiras? Fala, Papai Elô. Obrigada, mãe. Quem que você gosta mais? Do Palmeiras? Corinthians. Palmeiras? Corinthians. Por que? Não é Corinthians, não. Palmeiras? É Corinthians. São Paulo. Corinthians. Qual time que é mais bonito? Corinthians. Palmeiras? São Paulo. São Paulo, meu. Corinthians. Palmeiras? São Paulo, não. É Corinthians. Palmeiras ou Corinthians? É Corinthians. Palmeiras, Elô? Corinthians. Não é gol de Palmeiras? Não. Corinthians. Gol de quem? Corinthians. E Corinthians? Palmeiras? Corinthians. Palmeiras é mais bonito. É São Paulo. São Paulo, não. São Paulo, não. São Paulo, não é Corinto. E Palmeiras? Corinthians. São Paulo. São Paulo, não é Corinto. São Paulo. Eu sou Mápio. É. Palmeiras, Elô. Corinthians. H uniquely do... Abor Global. Aloha! Ah! Tchau! 크� faction. E tchau! Comcostão! E, tchau!